Aí sofredor, a vida boa, mas Deus enxuga as nossas largas, quem perdeu alguém, quem vira alguém preso, Jesus te confunda nessa noite, vai! Ei, a gente já sofreu, mas se esfora, tem que essa vir, a Júlia é melhor que fugir, vira lá, vida boa, o dia leva quem quiser, amigo, a fé é no céu, vai, vida boa, ele cabe em nós, é escuta a vida boa, Oh, 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 caiu só, eu me causou dó, eu juro não me prora, disse meu irmão, seus manos sabem, não percam, meu Deus não vai chorar, só se adorar, tem que rolar com os irmãos, o que é porra e séria, desde todo o campo, fez três chuvas, puta, é impossível, muito briga quebrou, ó, por fim, só me perguntam, mas quem vem dessa, assim me deram chorar, é o que me resta? Não, 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 não É o momento que se regrinar, já vai fugir Vem por lá, já vou te alegar o que quiser Amigo ou o céu É o pessoal, vai ter que estar Mas o seu céu se esconde só o sol Minha rima não choveu Segunda-feira do meu, velho escondeu Então nesse norte dos alhos, escondeu o abeio O céu vai ser e de longe, depois te prenda o mar A gente escurri e pensava de quando você clamar Se a galera é meu, deve ser só a cota lá, vai dar de Bebem de quem já se pega, senti, já se pare Juro que não é seu, mas sim, a cota do velho E me enlouço, mas é despediado Acho que é um homem que confeta, eu sou parede Até o sexto é montar, esqueçam o homem É muito o seu, 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 meu, 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 seu, meu, meu Sem pensar em Deus Faz com a cota do velho, meu, 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 meu E os nomes vão te salvar, né? A gente já sofreu com essa história, a gente resta aqui Algin' erradão que fugiu de lá Um dia leva, vem quiser, amigo, no inferno sério A gente já sofreu com essa história, a gente resta aqui Algin' erradão que fugiu de lá Vida foi um dia leva, vem quiser, amigo, no inferno sério Faz ver nada Mas não te escravo, não te indivíduo Não é perto de abraçar os palcos O que é nosso celular? O que é nosso celular? Isso é um refluxo de mim Agora eu... Eu não vou insistir, tá com um amigo Se esparando a vida Tava pro cara ser ruim, mas que Deus não me esquecia Sobre esse assino na calçada Para trás vão ficar Meus amigos vão me deixar Sem medo eu sofrer Ao me formar assim É Jesus triste, Deus já morreu Acredita que o perla Ergue na luz Mas minha luz é louco Que me tiramos tudo Atrás dos dias, sempre o mês dela O homem te revela como achasso só cantinho Por que choro? E o seu peço, seu perdão E lembra deus no coração Falando com o velho ensino E outra história é triste Essa lua te beberá O que é nosso celular? Vida boa um dia leva quem quiser Animo ao inferno O céu Ai perdão A gente já sofreu Essa história é triste Mesmo a vida da gente O melhor que eu fugir Vida boa um dia leva quem quiser Animo ao inferno O céu Ai perdão Já sofreu Eventualmente Já sofreu O céu A gente jegs A gente O que é isso? O que é isso?